Aí eu falei, mano, vou parar, vou parar, falei, não, não vou parar, não vou desistir, é agora. Aí eu consegui um contato de um cara do YouTube dos Estados Unidos, mandei a mensagem pros caras. Por favor, continua. Aí foi isso aí, aí começamos, aí ali em maio de 2018, a gente começou, aí em setembro de... Aí o nosso canal foi logo monetizado, aí em setembro a gente perdeu a monetização assim, de forma... Repentina e sem entender o motivo, nossa monetização caiu. E tu ficava meio no escuro, tu não entendia a plataforma. Cara, eu vou te falar, ali minha vida mudou, cara. Quando caiu? Quando caiu, porque eu lembro que foi Flamengo e Corinthians, semifinal da Copa do Brasil, aquele gol do Pedrinho 2x1. Caraca, lembra desse jogo? Cara, e tipo assim, tudo deu errado, minha monetização caiu naquele dia, e eu não tinha ganhado nada do YouTube ainda. Eu disse assim, eu nunca tinha recebido nada e o que me dava a possibilidade de receber, pô, perdeu. Não, e você já ia pra todo jogo, né, sabe? Já ia. Já viajava. Já viajava, o dinheiro do meu bolso e tal. Pagava do teu bolso. Do meu bolso, do meu bolso. Aí, aí... Aí caiu, mano, eu lembro que eu voltei de São Paulo, que foi um dos piores dias da minha vida pra canal. Porque eu fui de carro, o que que eu fazia? Quando eu joguei ali em São Paulo, eu tinha um Celta muito velho. Aí eu alugava um carro, porque, pô, não dava pra ir com um carro com um Celta. Eu alugava o carro e cobrava cem de cada um. Aí eu levava quatro, dava quatrocentos. Aí eu pagava o aluguel do carro e ainda pagava as minhas despesas todinhas. Empreendedor. Empreendedor. Empreendedor desde que eu não vim pra casa, pô. Aí eu, pô, mano, mó luta, assim. Mano, eu vou te falar uma parada. Eu voltando... Aí eu saí do estádio, assim, uma hora da manhã, mais ou menos, arrasado. Comi um pão com pernil. Cara. Me deu uma dor de barriga. Me deu uma dor de barriga. Irmão, me deu uma dor de barriga. Só que a dor de barriga... Não era de ir no banheiro, não, cara. A dor de passar mal, de querer vomitar e eu não conseguia vomitar. Cheguei em casa, dormi, acordei com febre. Cara, só fui conseguir vomitar na quinta-feira, assim, à noite. Nossa, mano. Que parada. Que perrengue. E o que... O Fábio perdeu... Canal desmonexado e eu passando mal. O Fábio perdeu e eu fudeu ele. Aí eu peguei, mandei a mensagem. Aí eu comecei a ficar desesperado. Aí eu falei, mano, vou parar, vou parar. Não, não vou parar, não vou desistir. É agora. Aí eu consegui um contato de um cara do YouTube dos Estados Unidos. Mandei a mensagem pros caras. Cara, meu canal voltou a humanização em sete dias. E dali pra cá, cara, tipo assim, eu não lembro... E já tinha quanto? Já tinha alguma relevânciazinha? 60 mil. Já tinha 60 mil pessoas. Aí, cara, dali pra cá, acabou. Tu falou com ele como? Por e-mail? Por e-mail, mandei o e-mail. Ele que respondeu ou só visualizou? Tipo assim, eu não sei nem se ele me respondeu. O suporte me respondeu. Falou que, tipo, tinha sido um erro deles lá e tal. Que porra, que maneiro. Parece que os caras apertaram um botão, assim, mano. Meu canal decolou, assim. No final do ano já tinha 120 mil. Aí no outro ano já tinha, sei lá, 700 mil. E no outro já bati um milhão. Caraca, então... Eu bati um milhão em... Eu bati um milhão em... Eu bati um milhão em... Em julho de 2020. Caraca. Tipo, dia 8 de julho de 2020. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Porque foi naquela época que tava... Jorge Jesus saiu ou não do Flamengo. Aí eu bati um milhão. Naquela época ali. Pô. Tchau, tchau.